Bom, se for solta, né? Porque vai alegar que tá louca e tudo mais pra poder ficar solta, pra não ficar presa na cadeia, no presídio. Pra não ficar, né? Mas nesse momento está. Agora, gente, parece história de filme, não parece? Parece história de novela, assim. Você viu o pai falando, agora tranquilo, né? Mas vocês imaginam o desespero na hora? Não, sua filha não tá aqui. Como não tá aqui? Acabou de nascer. Meu Deus, e aí, assim, a gente fala do pior, né? Do grosso aqui. Só que tem uns detalhes, né? Os detalhes, assim, a menininha não entende, não compreende nada do que aconteceu, mas se você for estudar tudo isso, a menininha sente, né? Sente que tava longe do colo da mãe. A menininha, o primeiro leite que ela recebeu não foi o leite da mãe, né? Foi o leite do copinho dado pela enfermeira. Claro, tinha que ter dado, porque senão começa a fazer hipoglicemia, né, Mayara? É isso, né? E aí, enfim, mas tem que dar, claro. Mas eu digo assim, essa mulher tirou o direito da mãe de dar o peito ali, de amamentar, de dar o primeiro mamar pra filha. Aquele colostro, né, que é tão importante. Essa menininha foi colocada no carro, viajou 150 quilômetros de distância. E aí tava lá numa casa, num ambiente. Gente, a criança conhece a voz do pai e da mãe. A criança conhece o cheiro do pai e da mãe. Recém-nascido, põe a mãe perto, a criança calma, né? Quantos vídeos a gente mostra do momento do nascimento? Criança chorando, 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 a mãe chega e conversa. A criança cala. Então tem todos esses detalhes, fora o principal, né? Imagina o risco dessa criança, sabe-se lá, se foi colocada numa cadeirinha decentemente, dessa criança nunca mais ser encontrada, dessa criança passar por um acidente. O que essa mulher ia querer fazer? Será que ela tava fingindo que tava grávida? Porque ela alegou que tava grávida. Não tá. E ia depois aparecer com essa criança falando que era dela? Vamos tentar entender essa mente, né? De uma pessoa como essa? Vou conversar agora com o psicólogo forense, Shouzo Abe, que estava vivo aqui com a gente. Shouzo, eu tô tão indignada com essa história, acho que ele deve ter percebido. Porque a gente fica tentando entender a mente de uma pessoa como essa, mas graças a Deus a gente não entende, né? Bom dia pra você. Bom dia, Manuela. É um prazer estar aqui com vocês pra conversar sobre um caso tão complexo como esse, diante de fatos e dados tão inusitados, né, quanto uma profissional da área médica, subtraindo uma criança de uma maneira tão vil, enquanto nós estamos assistindo. Ô Shouzo, o que pode explicar? Será que essa mulher realmente tava num surto? Isso vai ser usado como argumento, inclusive, pra que ela consiga uma liberdade, né? A gente, mas assim, não tem muita explicação pra isso, né? Pra nós da área forense, quando nós estamos diante de um fato desse, a primeira coisa que vem à mente é qual é a motivação. Nós precisamos entender e aí, claro, que a polícia vai investigar, porque tem uma motivação por trás disso e aí a gente tem que ampliar esse tipo de investigação pra saber se tem outras pessoas por trás disso, se existe situações que ainda talvez a investigação não alcançou, que somente com o andar das buscas pode ser que tenha coisas ou pessoas por trás de tudo isso ou se é realmente somente a médica em si. Um exame, uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, com certeza é necessário diante disso, até mesmo pra classificar e entender se o que ela está falando sobre uma problemática de doença mental é real ou não, pra que a própria justiça possa tomar as atitudes cabíveis, né? Diante daquilo que a lei tem previsto pra esse tipo de necessidade, né? Porque nós estamos vendo uma médica, uma profissional que tem uma inteligência muito bem comprovada, tendo atitudes muito banais pra um tipo de sequestro tão complexo quanto esse. E é igual você falou, né, Chouzo, isso tudo vai ser investigado ainda pela polícia, não é porque a criança foi encontrada e a mulher tá presa que o caso tá encerrado, não. Como o Chouzo disse, como a gente viu na entrevista agora há pouco, inclusive o delegado disse, esse caso vai continuar sendo investigado porque ela alegou que tava grávida, já pode ter sido ali um argumento pra tentar comprovar que ela estava em surto e que ela queria isso porque era um desejo dela ter uma criança e estar grávida. Mas sim, a gente tem que pensar em tráfico de crianças, a gente tem que pensar, gente, desculpa, mas é horrível falar isso, em venda de órgãos, a gente tem que pensar em tudo isso. Tudo isso tem que ser levado em consideração agora porque também pode ter acontecido, né, Chouzo? Sim, é um cenário que a gente, né, infelizmente não tem um limite, né, ainda mais ouvindo o que a gente tem visto, né, durante a sociedade, mas nós temos uma tranquilidade que a nossa polícia, ela vai fazer uma boa investigação e a gente vai ter bons profissionais analisando e pesquisando e é um dado e é uma situação pra que os hospitais tenham mais atenção e os profissionais tenham um cuidado melhor sobre toda essa situação que nós estamos vivenciando, né? Ah, sem dúvida alguma, a gente compreende que às vezes uma enfermeira ou um enfermeiro se sente um pouco intimidado, vê a pessoa com um crachá, vê uma pessoa vestida de médico, fala, vou levar ali a criança. Só que, poxa vida, se você não conhece, não é aquele médico que tá sempre ali e quem tá ali na recepção viu a mulher, às vezes não viu, né, sair com o bebê, gente, que loucura isso, tem sim que ser reforçado a segurança, o bebê tava dentro da mochila, então quem tava na recepção não ia ver. Mas assim, porque a gente tá falando, gente, agora de um caso que graças a Deus terminou bem, mas nós poderíamos estar aqui hoje falando de uma bebê que ainda estava desaparecida. A gente poderia tá falando de um caso que talvez nunca mais se esclarecesse, talvez nunca mais encontrasse, menino Pedrinho, quantos anos demorou? Menino era adolescente já pra descobrir, pra encontrar, pra localizar, entendeu, gente? Então assim, e casos que nunca mais são descobertos, crianças que são levadas, que são vendidas, né, que são vendidas pra servirem de escravos, enfim, o que quer que seja, que vai pra fora do país e nunca mais se acha, isso acontece no mundo inteiro, tá? Não é só na maternidade que uma criança pode ser sequestrada, ela pode ser sequestrada do nosso lado, num parque de diversões, num show, num local público, então a gente tem que tá do lado dos nossos filhos, grudado nos nossos filhos o tempo todo. Porque, Oxoso, esse tipo de pessoa tem em qualquer lugar e muitas vezes ali, se passando por pessoas, vou usar um termo até que talvez não seja o adequado, mas por pessoas normais, mas são sim criminosas, são pessoas doentes, né, assim, com a mente perturbada. Sim, de fato isso acontece, e Manuela, nós temos que também trazer uma questão, é que falar sobre a saúde mental daquelas pessoas que trabalham com saúde mental, e trabalham com a saúde física das pessoas também, porque isso tem que ser analisado, os cuidadores também precisam ser cuidados, a saúde dessas pessoas, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, são pessoas que também precisam ser olhados, a ter uma atenção maior, porque são os primeiros que muitas vezes são afetados, né, nós passamos por uma pandemia agora, então são pessoas que merecem sim uma atenção muito cuidadosa, políticas públicas adequadas, né, e um olhar muito atencioso também. É, Oxoso, a gente tem que considerar isso, tem essa questão da pandemia, porque o profissional da área de saúde ficou muito ali na linha de frente, e muitas vezes, né, sofreu isso, essas perturbações, né, porque todos nós vivemos dias muito difíceis, mas ainda temos que levar em consideração, Oxoso, que muitas vezes eles têm acesso livre a medicamentos e tomam ali, né, por conta própria, são profissionais da saúde, sabem o que estão fazendo? Muitas vezes sim, mas muitas vezes exageram também, e isso vai virando uma bola de neve, né, Oxoso? Sim, sim, com certeza, por isso precisa de políticas públicas, precisa de protocolos, precisa de toda uma atenção, né, e uma rede realmente de cuidados para que esse tipo de situação não aconteça, não é a primeira vez e infelizmente não será a última, então o nosso olhar precisa estar atento para cuidar de pessoas vulneráveis como crianças, como nós estamos vendo. É, serve de alerta para tudo, né, para os pais estarem sempre grudados nos seus filhos, nesse caso, coitada, a mãe não tinha nem o que fazer, tinha acabado de ter o neném, né, gente? Então, assim, ela tinha que estar ali na recuperação, ela não tem culpa nenhuma, mas serve de alerta para todos os nossos pais, serve de alerta para todas as maternidades e hospitais que a segurança tem que ser reforçada, para os profissionais que trabalham, né, com tudo isso, até na escola, não vou entregar, eu não conheço, tá falando que é vó, mas eu não vou entregar, eu não te conheço, você me desculpa, eu tenho certeza que ninguém vai reclamar disso, vai reclamar se um filho seu for levado sem a sua autorização, e serve de alerta também para essa questão, né, dos profissionais que cuidam de saúde em geral, né? Chouzo, obrigada pela participação, viu? É muito complicado a gente entender, né, uma pessoa como essa.